Com atuação e presença marcante na área da comunicação, a Faixa foi uma das universidades que rapidamente virou a chave durante a pandemia da Covid-19, transformando o ensino presencial em remoto emergencial. A diretora-geral das faculdades integradas, Elia Alonso, Márcia Alonso, falou sobre os desafios desse período e elencou os principais setores que precisam estar no radar dos deputados nos próximos quatro anos, educação e turismo. Faixa Faculdades Integradas, Elia Alonso, foi fundada pelo meu pai, professor Elio Alonso, há 50 anos atrás e está localizada em Botafogo, aliás, muito bem localizada, com a Vista do Cristo de um lado e Pão de Açúcar do outro lado. E a nossa atuação, historicamente, começou na área de comunicação. Então, dentro da área de comunicação, a gente tem todos os cursos, relações públicas, jornalismo, de publicidade, cinema. Temos cursos também de marketing, direito, administração e design gráfico. Então, a gente está bem focado nessa área das ciências sociais aplicadas. A pandemia trouxe uma série de desafios para a educação, de uma maneira geral. Como foi o impacto na faculdade? Foi bem complicado. Por um lado, por ser pequeno, nós tivemos uma agilidade muito grande para fazer essa transição do presencial para o remoto. Na verdade, as aulas são síncronas, elas não são online, são aulas síncronas e funcionou bem. Obviamente, o início foi complicado, a adaptação para os professores, para os alunos, mas a gente conseguiu fazer bem essa virada. Só que a concorrência com as gigantes da educação, que já tinham muito mais expertise e recursos para o EAD de verdade, e com cursos muito baratos. Então, a parte da concorrência foi bastante complicada. A gente teve uma perda grande de alunos. Tivemos que fechar um campus que ficava no Meier e agora estamos com o nosso campus de Botafogo. A gente voltou com as aulas presenciais desde o ano passado, agora já funcionando bem direitinho. E, obviamente, tem uma quantidade de aulas que são dadas à distância, mas, basicamente, a nossa atuação é presencial. Nossa força sempre foi o corpo a corpo, o atendimento ao aluno direto. E esse fato de ser pequeno facilita muito esse relacionamento. E qual a importância de participar, de atuar nessa ponte, com o Fórum de Desenvolvimento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa? Com certeza tem sido um aprendizado constante. essa relação que existe com o Legislativo, os temas que vocês propõem nos comitês, eles são muito relevantes, atuais. Essa possibilidade da instituição poder contribuir com pautas, com propostas. Essa troca tem sido muito rica e eu parabenizo muito você e toda a equipe, por conta, parabéns vocês pelas pautas que vêm sendo propostas, as discussões sempre atuais e relevantes. A gente espera que os nossos alunos possam se beneficiar mais dessas propostas. Eu acho que hoje ainda não estamos conseguindo ainda levar para os alunos todas as possibilidades que o Fórum permite. Márcia, você também, muita gente que está ouvindo aqui, a gente talvez esteja te conhecendo pela primeira vez, mas você tem uma atuação muito importante na área de turismo e uma participação também permanente na nossa Câmara Setorial. A gente está falando hoje da agenda para os próximos quatro anos, então eu acho que é possível te convidar para falar nessas duas frentes, tanto da educação quanto do turismo. O que não pode faltar, tem que estar no radar dos deputados nos próximos quatro anos? Sem dúvida, é sabido, todo mundo tem noção de que o turismo é a área que mais emprega com menor custo. Com menos investimento, você possibilita abrir muitos campos e essa cadeia que envolve fornecedores de todas as áreas, hotelaria, eventos, ela é enorme e, com certeza, o que é bom para o cidadão é bom para o turista. Essa frase aí todo mundo fala bastante. Então, obviamente, o tema da segurança é fundamental, trabalhar bem a imagem do Rio de Janeiro, porque o que chega lá, porque a gente está falando do turismo doméstico e turismo internacional, em relação ao turismo doméstico, eu não vejo tantos problemas, porque o brasileiro, ele viaja mesmo, o Rio de Janeiro tem sido um destino muito escolhido pelos brasileiros em geral, pelo pessoal, pelos argentinos. A nossa dificuldade sempre foi, e não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, atrair visitantes internacionais. A gente tem um número ridículo de visitantes internacionais. Outros países já tomaram várias providências, reduzindo a burocracia, permitindo o jogo. Essa questão do jogo é um tema importante que tem que ser enfrentado sem preconceito. Eu acho que é um assunto importante. Vários países que legalizaram o jogo hoje estão se beneficiando, tanto atraindo turistas como recursos e permitindo mais empregos. E o fundamental, com certeza, é a infraestrutura urbana. A gente não há planejamento, você vai ali no Corcovado, não tem estacionamento. Então, infelizmente, as pessoas que atuam no turismo nem sempre estão preparadas para atuar na área e elas conseguem aprender depois de um tempo e aí troca governo, troca política. Então, seguir os planos que existem, existem as políticas, estudar as políticas. Acho que todos os deputados deveriam estudar o material que já existe, a legislação. Tem tanto conteúdo. Na teoria, tudo funciona, mas eles precisam se apropriar desses conteúdos e reduzir as barreiras para que o país seja mais competitivo em relação ao turismo. E na educação? Isso tem sido um grande desafio nesses últimos anos, especialmente, porque para a educação privada, que é a nossa área de educação, a gente depende muito da recuperação econômica do Estado, do país. Está um desemprego enorme, subemprego, endividamento, inflação. Então, as prioridades, em primeiro lugar, são viver, moradia, alimentação, saúde. Educação se torna aí uma quarta prioridade para as famílias. Então, tem sido complicada a concorrência. As pequenas vêm sofrendo muito, porque as grandes, conforme eu já falei, elas têm recursos e oferecem educação à distância a preços muito baixos. têm sido realmente complicadas. Mas eu tenho muita confiança que, no ano que vem, com a superação desse período aí de pandemia, que tomara que não volte mais do jeito que estava, que nós, por sermos uma instituição que trabalha muito em inovação, a gente está introduzindo a metodologia baseada em projetos, a gente tem currículos inovadores, estamos sempre buscando essa relação com o mercado, buscando a empregabilidade para os nossos alunos. Então, eu confio muito que a faixa vai se diferenciar, vai conseguir superar esse momento e que nós vamos ter essa recuperação, não só para a gente, mas para todas as instituições. Então, realmente, a atuação dos nossos deputados, ela tem que ser no sentido da recuperação dos empregos, da economia, porque diretamente isso vai trazer os alunos de volta. E o ensino médio também. Como o ensino médio é da área do Estado, eu acho que, se houver essa preocupação em trazer, reter o aluno no ensino médio, porque houve uma redução muito grande de estudantes do ensino médio, eles não estão completando, eles não estão entrando, está tendo uma falta de interesse no ensino. Então, também, se houver um trabalho para a recuperação dos estudantes, das escolas, capacitação dos professores, valorização dos professores, isso diretamente vai facilitar, vai trazer de volta os estudantes para o ensino superior e isso só traz benefício para o país. Você vai ter um trabalho na área de pesquisa acadêmica, vai ter profissionais melhor formados, a área de engenharia, as áreas de licenciaturas, todas elas vêm perdendo muitos estudantes. Então, com tudo isso, todo mundo só tem a ganhar. E como a faixa pode ajudar nessa discussão, tanto do turismo quanto da educação, em colocar essa agenda em prática, o que não pode ficar de fora e que você citou tão bem? Com certeza. Olha, nós estamos totalmente à disposição. Como eu te falei, a gente tem uma metodologia baseada em projetos. Todas essas propostas, elas podem se transformar em conteúdo de uso de prática para os estudantes, para os professores. Então, a gente tem muito a acrescentar. Sempre foi uma instituição que sempre teve um diálogo com o mercado, e estamos completamente à disposição para poder receber essas demandas que existem, que surgem nos nossos comitês para transformar em projetos e trazer aí uma expertise para viabilizar a realização desses projetos. Estamos completamente à disposição e temos muito interesse nisso. Só preciso mesmo, realmente, da nossa parte, divulgar um pouco mais, levar o fórum lá para a faixa. Vamos fazer isso. Com certeza. Obrigada, Márcia, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, contribuindo junto a outras 69 instituições nesse debate permanente e nesse olhar para o futuro do Estado. Certamente, sem educação, a gente ia ficar desequilibrado nesse processo de retomada e, principalmente, nessa agenda tão necessária a ser colocada pelo Estado para que as coisas avancem. Muito obrigada. Eu que agradeço e torço muito para que toda essa agenda se consolide e que a gente consiga viabilizar tudo isso aí juntos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.